Vamos lá Lígia, vamos chamar o Pastor Monsolini, Pastor Monsolini, boa tarde, o Universal dentro do nosso programa. Olá Barreta, que Deus abençoe você e toda a sua equipe. Eu quero mais uma vez me dirigir às pessoas que estão enfrentando problemas por causa do vício. Você que tem um familiar dentro de casa e que está transformando a sua vida e a sua família no inferno por causa do vício do cigarro, do vício da bebida alcoólica, do vício da maconha, da cocaína, enfim, do vício das drogas. E você, diante do que você está vendo, você não tem métodos para tentar ajudar. Tudo que você tentou fazer no objetivo de ajudar essa pessoa, você não conseguiu. Eu quero que você que está vivendo esse drama, você pegue agora o seu telefone e pelo WhatsApp você envie uma mensagem de texto para esse número que aparece aí embaixo. Talvez você não pode mandar agora por causa do trabalho, você está em algum lugar que impeça isso. Mas então anote esse número e faça o seu contato, porque nós temos a direção que pode ajudar você a vencer esse mal. Nós temos a cura para os vícios e você vai acompanhar agora resultados do tratamento que acontece aos domingos 3 da tarde. Pessoas que têm chegado aqui viciadas, mas que por meio desse tratamento elas têm conseguido encontrar a cura. Acompanhe só. Se a senhora fumar isso aqui e não sentir nojo, eu vou comer a Bíblia. Se o Espírito está aí ainda, a senhora não vai sentir nojo, mas se ele sair, a senhora vai sentir nojo. Sente. Está fedendo. Sente. Está fedendo. Sente. Mas a senhora não fuma isso aqui? Fumo, mas não está fedendo agora. Está me dando enguio. Não, não, está fedendo. Amém. Quando o espírito do vício sai, o que acontece? O que acontece? O que domina a pessoa, já não domina mais. Quer levar para casa? Eu quero não, Deus me livre. Vai pegar firme no tratamento? Eu vou pegar, já estou pegando. Amém, gente? Todos os domingos, às 3 horas da tarde, nós temos esse tratamento. É um tratamento gratuito. Não é uma corrente religiosa e não é também uma corrente da Igreja Universal, mas um tratamento aberto ao público. Você católico, você evangélico, você espírita, você que tem um problema com vício, seja você o viciado ou o familiar de uma pessoa viciada, você pode participar. Inclusive, você pode trazer a peça de roupa do seu familiar e fazer o tratamento por ela. Às 3 horas da tarde, a Igreja Universal, aqui do bairro Siqueira Campos, se transforma numa clínica. A diferença desse tratamento é que nós temos um método revolucionário, que ao invés de vencer a droga, vence o espírito que está por trás da droga. E você é o nosso convidado. Nesse domingo, agora, às 3 horas da tarde, nós vamos entrar em oração. Prepare o seu copo com água, que vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu te peço em favor de cada pessoa que acompanha esta oração. O Senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto ela está sofrendo. O quanto os problemas com vício, meu Pai, têm tirado o sossego dela. Então, agora, meu Pai, estenda a Tua mão poderosa, em favor de trazer a direção, em trazer a força que essa pessoa precisa, meu Pai, para ela poder vencer esse mal. Consagra esta água, coloca nesta água o Teu poder, que quando ela beber, ela receba força, ela receba coragem, ela receba ânimo para se levantar e para vencer. Eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Beba do seu copo com água. Esta oração que nós realizamos, ela não vai curar você do vício. O que vai curar você do vício é você vir até o tratamento e fazer esse tratamento por você ou então pelo familiar viciado. Mas esta oração vai te dar força para chegar até aqui. Inclusive, neste domingo agora, às 3 horas da tarde, nós estaremos fazendo a distribuição gratuita desse livro, A Mente de um Viciado, para que você, lendo esse livro, você possa entender o que acontece com a pessoa viciada e então ajudá-la. Tá bom? Neste domingo, neste domingo, às 3 horas da tarde, se você deseja receber esse livro gratuitamente, você pode participar do tratamento que nós vamos dá-lo a você. Um forte abraço e até lá. Um abraço, pastor Mussolini, a todos que foi o Universal do Rio de Deus, todas as evangélicas e católicas.